Tem uns caras aqui, véi. Opa! Ah, não. Nossa, eu sou muito merda. Vamos, vamos, vamos. Tem duas balinhas. Não! Nossa, viado! Tamo como aqui, véi? E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais gameplay comentado. E, mano, o vídeo de hoje vai ser mais um desafio aqui no canal. Cara, esse desafio vai ser muito zoado, mano. Eu tô jogando na sensibilidade 1. Sensibilidade 1. Cara, eu tava acostumado a jogar na 14. Então, pensa, o que é pra mim tá jogando na 1 agora? Viado! Eu tenho que mover a câmera andando, véi. Porque a mira mesmo não... A mira não vai! A mira não vai, mano. Meu objetivo vai ser ficar positivo, cara. Porque, mano, matar muito isso aqui vai ser impossível. Pegar a clip vai ser impossível. Eu tô... Eu tô... Eu tô pré-mirado aqui já, véi. Pra ver se eu consigo agachar. Mano, pensa da Ternunca esse negócio, cara. É impossível. Vamos lá. Vai que eu consigo um clipzão aqui. Vamos ver. Opa! Opa! Olha o cara aqui. Ah! Desgraça! Vira, 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 vira. Nossa, viado! Nossa, viado! Nossa, viado! Mano, os caras estavam tudo ali, véi. Dava pra eu ter pego um clipe de sensibilidade 1, mano. Você é louco, tio. Mano, eu vou pegar um clipe, cara. Eu vou pegar um clipe. Eu vou tentar ficar positivo, mas meu... Minha intenção vai ser pegar um clipe aqui nessa caralho, mano. Não, 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 não. Não, por favor, não, por favor. Ah, meu Deus, mano. Ah, meu Deus! Vamos tacar aquela... Facosa. Você demora um ano pra jogar. Quer até olhar pra cima. Mano, meu Deus, é muito zoado, cara. Nossa, é muito zoado, cara. Mano, matar os caras de perto é impossível. Tem que ser os caras só de longe. Vou tentar matar os caras só que estão mais longe possível, mano. Opa! Que susto, teammate. Me assusta não, cara. Venha, viado, venha. 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 Venha, viado, venha. Mano, vou rushar no spawn dos caras, véi. É agora. Tô sentindo, é agora o clipe. Ai, vira pro lado. Ai, não vira, eu não... Nossa, virei demais. Quero uma triple, véi. Pensa num triplo colateral com sensibilidade 1, mano. Mano, ia ser muito pica, cara. Deixa eu ver cadê o spawn desses caras. Mano, eu sei que tá de cá, véi. Mas eu não faço a menor ideia... Virei demais. Não, 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 não. Não, por favor. Não, não, por favor. Não, por favor. Ai. Meu Deus do céu. Aê, viado. Ó, tem um cara de lá, ó. Ai, virei demais. Vem, filhão. Você não é o granadeiro? Ixi, tem uns caras aqui, véi. Opa! Ah, não. Nossa, eu sou muito merda. Vamos, vamos, vamos. Tem duas balinhas. Não! Nossa, viado. Tamo como aqui, véi? Clipando. Tamo clipando os caras. Clipe na sensibilidade 1, viado. Sanguinário. Tá porra, tio. Rush aí. Rush aí, teammate, que eu quero que o spawn vira. Cadê os caras, véi? Mano, vai ter um cara aqui. Vem, filhão. Vem, filhão. Ó o clipe. Ó o clipe. Nossa, viado. Que isso, cara? Como que eu tô fazendo isso, véi? Sensibilidade 1, mano. Não tô entendendo. Nossa, não tô entendendo, cara. Caraca, tio. Vamos que vamos. Ai, meu Deus. Volta. Ai, meu Deus. Ai, virou o spawn. Virou o spawn mesmo? Nossa, não tô entendendo é nada aqui, véi. Vambora. Vamo, viado. Vamo que o trem tá bom. Ó, meu Deus. Ai, mano. Tô perdido agora. Ó, os caras tão com uns care package ali. 16 barra 10, mano. 16 barra 10. Caralho. Pirei, mano. Não sei como que eu fiz isso. Meu Deus, cara. Meu Deus. Bora pra próxima. Bora, mano. Bora que esse mapa aqui eu manjo. Esse mapa é bom. Olha, já tem um trouxa camperando ali. E eu não consigo acertar de jeito nenhum. Meu Deus. Ó, vai ter mais uma. Eu vi mais um cara. Onde que ele foi? Nossa Senhora. Ele vai tá aqui, ó. Ai, não vai pro lado não, meu filho. Se você for pro lado, eu não consigo te... Costinha. Costinha. Não acredito nisso. Ai, mano. Eu preciso dar... Eu preciso fazer as curvas aqui, porque... Ô, ô. O trem tá lerdo. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai. Não, 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 não. Tinha dois caras ali, mano. Tô negativo. Não tá dando certo. Ai, ai. Costinha de novo. Mano, como que esses caras tá flanqueando de jeito, velho? Os teammate tá muito mongoloide. Olha aí. Os caras tão nas nossas costas, velho. Nossa, toma esse no-scope. Sensibilidade 1, viado. Sensibilidade 1, viado. Nossa, toma esse quick. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, ai. Mano, os caras me pegarem de lado aqui, não tem como. Não tem o que fazer, velho. Tamo 3 barra 4. Negativo ainda. Olha os caras aqui no rush, velho. Ai, meu Deus do céu. Esse negócio é difícil, cara. 3 barra 5. O que esses caras tão fazendo, esses inimigos? Eu não tô entendendo. Quase, hein, manos? Quase. Só foi quase. Vamos dar aquela carregadinha. Opa. Ah, nem. Olha a hora que eu tiro a mira. É muito timing, velho. Não! 5 barra 6. Tô negativo ainda, mano. Eu preciso dar um... Preciso dar umas doideiras aqui, velho. Pra poder ficar positivo. Porque o trem tá feio. Os caras parecem que gostam de ficar só nesse cantinho. Eu não posso rushar demais. Porque se o cara me ver de lado ou de costinha, aí fodeu, velho. Vem, filhão. Você não é um ninjão? Você não é um ninjão? Hein? Ai, essa pistolinha é muito boa, mano. Melhor pistola, velho. Roubei aqui o memo. Porque eu sou trouxa. Ai, 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 ai. 7 barra 7. Beleza, tô neutro. Tô neutro. Agora concentração pra ficar positivo. No túnel. Ixi, Maria. Tem um cara ali em cima, velho. Perto da arma antiaérea. Opa. Ô, meu Deus. Ixi, spawn vai virar. Ixi, spawn vai virar. Vai, amigos. Rusha nessa bagaça. Ih, não virou, não? Não virou. Caraca, tio. Olha o maluco ali, mano. Vocês é doido? Vocês é tudo doido? Agora virou. Mais ou menos, né? Agora sim virou, velho. Agora o trem virou esquisito. Ai. Ai. Nossa, essas granadas estão a pé demais, cara. Agora virou de novo. Virou pra um lado, depois virou pro outro. Negócio que tá esquisitado, velho. Tem um cara correndo atrás de mim. Teamate roubou minha kill. Não! Não, teammate. Caraca, você quer me falecer, velho. Tá me dando bait aqui, mano. Hitmark. Mais tamo 11 barra 8. Tá ótimo. Tá ótimo, filho. Positivar isso aqui. Queria ter pego um clipezinho, mas... Na sensibilidade 1 é um tanto quanto complicado, né, mano? Cadê o terceiro? Quando você precisa, o cara tava do meu lado, velho. O cara tava do meu lado. Mano, se eu pegasse um triple kill, eu tava feliz, velho. Tá muito foda isso aqui, cara. Fui rushar pra cá e os teammates mataram todo mundo. Tá com aquela facosa. Vamos ver se pega. Que dia. 13 barra 9, mano. Cara, gostei demais. Achei muito maneiro esse desafio. Vou trazer mais vezes aí no canal. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Olha esse noscope monstro, cara. Que negócio delicioso. Mano, sensibilidade 1, velho. Sensibilidade 1. Valeu. Falou. E fui.